Ai bebezão, tomando tetezão Ai meu Deus Ai A gente chegou A gente tem que pre-reagir o tiktok não dá mais Vistecone reagindo bucetone né Reagindo ao tiktok Espero que gostem Se quiserem mais vídeos do bucetone Comenta aqui embaixo o que vocês querem assistir bucetone aqui com a gente Que a gente traz bucetone Isso ai meus amigos As nossas lives acontecem Todos os dias na plataforma hoje As 7 e meia da noite E outra coisa meus amigos Estamos com um novo canal de vlog E ai ta muito top Cês tão vendo uns clipinhos ai no começo Mas não é nem 1% do que passa no vídeo Lá é muito engraçado Vão lá e ativa todas as notificações É isso amigos Simbora pro vídeo Bora Bistecone no off depois de fechar a live na cara de todo mundo Ai O que? O que? Eu quero conversar um assunto sério sobre o pessoal que faz vídeo meu no tiktok né Parece que os vídeos não chegam pra mim no discord Nossa eu fiz o L e eu botei no L Já abri aqui já tá vendo já começou já Vamo lá gente É tipo assim Eu sou um cara Não eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu sou um cara que eu sempre quis Sabe crescer no tiktok e tal Sempre fiz meus vídeos lá muitos anos que eu faço lá Mas tá chegando num ponto Que tão denegrindo a imagem do Não tá legal Eu tô falando sério Olha pra minha cara Não tá maneiro Ai que Mano Uma caveira Meu Deus Cê é doido Meu amigo Explica pra mim Por que que eu sou a caveira Olha o nome do Olha o nome do satanás Ele fez um bagulho E ele consegue fazer uma bosta dessa Tem mais coisa aqui Tem mais coisa aqui que eu separei Essa lua tá toda perfurada Caraca velho Olha pra minha cara Olha pra minha cara Que comemoro quando fecho a live Eu choro Chora Mano Oi Ai meu Deus Velho Vazou Toma Receba Eu queria entender né O que que será que passa na cabeça Deve passar com o bosta De sentir medo pelas pessoas que você ama Você percebe que você tem vivido um naufrágio A realidade se tornou um oceano de informação E a sua mente não sabe nadar O cachorro não tá sofrendo Parece que o cachorro tá tendo uma reflexão comigo de vida O cachorro come e dorme Por causa de mim Se não fosse eu o cachorro ia estar no cativeiro onde ele morava Eu dei um futuro pro cachorro Eu dei uma vida pro cachorro Eu dei uma casa pra ele E vagabundo fica me sabotando com o meu próprio cachorro Você percebe Já falei pra parar com isso Não, ia daí pra pior É um perfil pro cachorro O satanás Edito do Bisteco Olha o nome do cachorro É Tigre Olha Tigrão Marley, velho Tá doido Pobre do Tigrão Nossa, velho Eu queria Tipo assim, cara O que que passa pra cabeça do cara, velho Tigrão Marley Ele é obrigado a pediça Cara, para com essa porra, cara O cachorro, cara O cachorro tá bem, meu Deus do céu É isso que eu quero ver, pô O Men'sigma Isso é maravilhoso, não é na série Não é na série, não Deu o que é muito bom Mas, cara Deu o que é muito bom Meu, que bom que é Eu sei, cara Eu no Insta, eu pessoalmente O cachorro O cachorro é bonitinho Mano Agora, 3, 2, 1, vai agarrar O cachorro não tá sofrendo Eu não precessa, não é na série Roupei dois CDs para mim, cheguei em casa, arrumou uma chuva, bateu, e eu aprendi que eu vou bater, ontem, eu futei duas asinhas de branco, você comeu? É tudo certo! Puta merda, velho! Puta merda, velho! Puta merda, velho! Aí eu cheguei em você e falei, pô, você tá errado, o que você faz é que você fica com essa cara de coitado, você fica com essa cara, ou se eu soubesse o que tá acontecendo, você sabe o que tá acontecendo? Você sabe? E aí eu falo com você, se eu roubasse na casa da minha mãe, eu tomar um tapa na cara, eu tô muito bacana. Trava do legal tá aqui, ó, 24 por 48! Mano... Pode digitar! Você sabe o que você faz? Você sabe o que você faz? Caralho! É bem da ele, caralho, moleque! Isso é maravilhoso! 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 Vixe! Que porra é isso, mano? Mano, você é doido! Nossa, eu pareço um pobre coitado! Caralho! Escute com atenção, Dorff. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Caralho! 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 Ai, perda! Que horror! Mano, que bolê aleatório, velho! Esse final! Puta merda, velho! O cara é doido, velho! Vai dar risada de Jesus! Criança cabeçuda! Mano! Mano, a barriga chegando! Mano, sério, sério! Ai, meu Deus! Ele com esse cachorro, velho! Agora! Nem sabia que ele tinha um cachorro, velho! Vocês já sabiam? Quanto que ele pegou esse cachorro aí, ó! Mano, muito bom! Mandei um cachorro, os caras perdoem, velho! Não! Muito bom esse vídeo! Tá louco! Cê é doido, velho! O que você achou! Se quiserem mais vídeos pra você, Tony! Comenta aí pra gente! A gente se vê então no próximo vídeo!